Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou ensinar para vocês o modelo de gravata, gravata social. É muito simples de fazer e fica muito elegante. Olha só que gracinha, gente. Esse modelo aqui, eu usei esses ossinhos aqui, né, para estar fazendo. Vocês podem fazer com a fita lisa, fita estampada, mas aí você pode dizer, Márcia, não tenho esses ossinhos. Vocês podem estar enfeitando de outra forma. Olha só, esse daqui, eu coloquei essa colante de EVA, de patinha, que ficou muito legal também. E olha essa daqui, gente, eu fiz do Mickey. Fiz preto, vermelho, amarelo, coloquei os botõezinhos, né, igual tem na roupinha dele. Olha que chique que ficou. Então, é só usar a imaginação. E se você gostou dessa ideia, já vai lá e já deixa o seu like. Vamos ao passo a passo dessa linda gravata. Para fazer a parte de baixo, nós vamos usar dois pedaços da fita de cetim número 9, no tamanho de 12 centímetros cada. Aí, nós vamos fazer embaixo o formato da gravata. Então, a gente corta aqui na beiradinha, desse jeito aqui. Vamos fazer também no outro pedaço. Prontinho. Agora, nós vamos selar as pontas, para não desfiar. Muito fácil, né? Agora, nós vamos usar a cola, para a gente poder unir essas duas partes. Vamos passar um pouquinho de cola só na beiradinha, tá? Lembrando que você que tem assistido os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreva no nosso canal, para você não perder nenhum vídeo. Já ativa o sininho para receber notificações. Então, a gente cola aqui e dá só uma funilada, só um pouquinho, aqui em cima, tá bom? Para ficar desse jeito aqui. Agora, o laço, que vai em cima, gravata, né? Borboleta, nós vamos usar a fita de cetim número 9, também, no tamanho de 18 centímetros, tá bom? Eu já deixei aqui uma pronta, né? Só que antes, nós já vamos colocar a fita do pescoço, que é a fita número 1, no tamanho de 55 centímetros. E aí, a gente passa um pouquinho de cola aqui, e a gente coloca a fita de amarrar no pescoço. Aí, depois que a gente colou a fita, nós vamos colar a gravata borboleta aqui em cima. Vocês podem usar a cola quente também, ou a cola de silicone, né? Ou a cola de tecido, que também fica boa. Olha só, que gracinha, gente! Diferente, né? E bem elegante. Agora, a gente vai enfeitar. Eu vou estar usando esse ossinho aqui. Aí, a gente coloca um pouquinho de cola. Conforme eu falei, vocês podem enfeitar da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Mas esse ossinho, ele fica bem delicado e fica bem elegante. Então, a gente coloca aqui embaixo, ó, dois ossinhos. E agora, aqui, a gente coloca o enfeitinho. Eu vou pôr uma pérola. Eu pego a pérola. Olha só, gente! Muito fácil de fazer, né? E fica bem legal. Então, é mais um modelinho pra vocês estarem incrementando. Olha só, esse aqui até parece do... daquele personagem, né? Dos heróis. Não ficou legal? Muito chique, né? Espero que vocês tenham gostado. vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada a todos pelos comentários, pelo carinho e até o próximo vídeo!